Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um DSO News e essa notícia tá repercutindo muito. Pelo menos as 40 pessoas me mandaram aí um link falando dessa decisão do STJ e me pedindo pra explicar por que o STJ decidiu dessa forma. E eu vou te explicar agora. Não tô falando que eu concordo ou não com a decisão, mas eu vou explicar por que ele foi absolvido. E qual que é o caso, Juliano? Um homem de 20 anos, ele estuprou e engravidou um homem menor de 12 anos e ele foi absolvido. Aí você fala assim, não, não é possível. O que aconteceu com o STJ? Por que ele deu uma decisão como essa? Os caras devem ficar loucos, né? Os ministros. E aí eu vou te falar o seguinte, não é bem assim. Na realidade, a decisão, você achando correta ou não, ela tem uma explicação jurídica até bastante forte. E eu queria explicar isso pra você agora. Mas antes de eu trazer essa explicação, eu queria te perguntar, o que você achou desse caso? Você condenaria ou não condenaria? Isso te impactou muito? Eu quero saber agora e já deixo seus comentários aqui. E no final, eu quero que você coloque um outro comentário. Falei, Juliano, mesmo você explicando, eu não concordo com o que aconteceu, tá? Eu quero saber a sua opinião. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Um convite de você conhecer o projeto DSO, Direito Simples e Objetivo. O DSO é uma preparação que nós fazemos na área do direito, em que as aulas são dadas por mim. Qual a área do direito, Juliano? Praticamente qualquer concurso em carreiras policiais, tribunais e carreiras administrativas, você consegue pegar toda a parte do direito nesse curso, tá? Mas a gente não faz só o curso direito. Nós temos aí assinaturas parceiras pra português, RLM, informática. E no final das contas, você consegue se preparar pra concursos públicos muito exigentes que nós temos hoje. Por exemplo, em carreiras policiais, né? Inclusive, pra carreiras policiais, nós temos preparações específicas, que são os nossos combos com todas as matérias. Quer conhecer um pouco mais? Mas já clica aqui, né, nesse link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo, que você vai ir lá no nosso site e a galera vai estar lá pra poder te ajudar, ok? Bom, vamos lá dar uma olhadinha, então, nessa decisão do STJ. Aqui, ó. STJ anula a condenação por estupro em caso de menina de 12 anos que engravidou. Relatou, afirmou que o homem quis constituir família com a menor e não possuía discernimento sobre o ato ilegal. Só com esse título aqui, você já começa a pensar o seguinte. Ah, já tô começando a entender, não ter discernimento, não tá relacionado com a culpabilidade como terceiro elemento do crime? Sim, exatamente por aí. Juliano, não entendi nada do que você falou, que eu sou leigo, eu não estudo direito penal e eu queria entender essa decisão. Eu vou te explicar. Eu vou explicar isso aqui pra quem é da área do direito, né, que quer fazer concurso público, não necessariamente formado em direito, mas vai fazer concurso público em carreiras policiais ou qualquer outra área que caia direito penal. E eu vou explicar também de uma forma que você que não quer fazer concurso público consiga entender isso muito bem. Bom, eu vou explicar aqui, vou mostrar aqui um pouco mais da decisão pra deixar isso mais claro pra vocês. Ó, a quinta turma do STJ decidiu por 3 votos a 2, inocentado, crime de estupro de vulnerável e um homem de 20 anos que engravidou uma menina de 12 anos. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó, o relator destacou que formou-se a união estável entre menina e homem, ainda que de forma inadequada e precoce, e apesar de já não mais conviver com a mãe do bebê, ele presta assistência à criança. Ô, Juliano, vem cá, é meio estranho, né, porque quando eu penso em estupro, eu penso naquela violação, né, violência, né, em que o cara vai e violenta a vítima, é, esse é o estupro do artigo 213, que quando a gente vai lá no código penal, né, a gente tem a seguinte redação, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que eles pratiquem outro ato libidinoso. Então, quando a gente pensa no estupro, nós temos que ter esses elementos aqui, ó, mediante violência ou grave ameaça. Opa, pera lá que eu não mostrei, né, tá aqui, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com eles pratiquem outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos. E aqui, ó, mediante violência ou grave ameaça. Ô, Juliano, então quer dizer que o estupro exige violência ou grave ameaça? Sim. Mas aqui eu vi que você falou estupro de vulnerável. É outro crime? Sim, é um crime diferente. E tá aqui previsto o artigo 217-A. Vamos ler ele aqui comigo? Olha só. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Uai, cadê violência ou grave ameaça? A violência ou grave ameaça no estupro de vulnerável é presumida. Como assim, Juliano? Eu não preciso ter violência ou grave ameaça quando a vítima tem menos de 14 anos. É como se essa violência fosse presumida, porque a vítima não tem discernimento do que tá fazendo. Ah, comecei a entender. Então quer dizer que quando se vê a notícia que a vítima foi estuprada, não foi que ela foi violentada. Na realidade, a relação foi consentida. Mas ainda que haja consentimento da vítima, ainda que ela tenha tido experiências sexuais anteriores a essa, é considerado crime por conta da idade que ela tem. Ah, entendi. Então isso, não tô falando que isso daí tá certo ou errado, mas isso choca menos quando você sabe que ela não foi violentada, que foi algo consentido. Então a gente tem a questão do artigo 217-A. Pô, Juliano, eu ainda acho errado. Beleza. Você pode achar errado. Mas você percebe aqui que a forma que se tem, às vezes a gente pensa, não, o cara foi e violentou a vítima e ainda assim ele foi assentado, não é bem por aí. A gente tá pegando o caso específico de estupro de vulnerável. Tem detalhe, né? Você viu que a decisão foi 3 contra 2. Isso foi apertado ainda, né? Ou seja, não é algo que é unânime. E outra, foi feita pela quinta turma. Ou seja, nem da sessão foi. É uma decisão pontual e os próprios ministros, até o relator que foi pela absolvição falou isso aqui, é exceção. Exceção da exceção. E por que exceção da exceção? Aqui quando a gente pega o caso, a gente vai perceber que o relator vai falar o seguinte, ó. Para absorver o acusado, foi aplicado o conceito jurídico de erro de proibição, onde a culpabilidade de uma pessoa pode ser afastada se ficar demonstrado que ele praticou o ato sem saber que era proibido. Ou seja, supondo estar agindo dentro da lei. Juliano, como assim? Eu vou te explicar isso agora. O erro de proibição é um instituto que exclui a culpabilidade, que é o terceiro elemento da teoria do crime. E o que nós temos no erro de proibição? O próprio nome já me dá uma ideia do que é isso. Erro de proibição. Erro de que aquilo era proibido. O agente, ele pratica uma conduta errônea, né? Porque ele acredita que aquilo que ele está fazendo não é crime. Que ele pode fazer aquilo, tá? Ah, dá um exemplo, então, prático. Vou te dar um exemplo. Um estrangeiro vai para o Brasil, no país onde ele mora, ele pode utilizar, consumir maconha sem problema nenhum. Chegou no Brasil, ainda é crime, tá? Então, nesse caso, ele não sabia. Chegou no Brasil, achou que poderia, comprou lá, né? De um traficante, ele estava usando droga e foi preso. Ele vai ligar o quê? Erro de proibição. Poxa, eu não sabia que essa conduta era proibida. O erro de proibição não se confunde com o desconhecimento da lei. É diferente. Por quê? Você falar que não conhece a lei, isso não vai te isentar de responsabilidade. Porque a maior parte das pessoas não conhecem a lei. A maior parte de vocês, né, que vão assistir esse vídeo, não conhecem um código penal. Eu sei que muitos dos meus alunos assistem, né, os meus vídeos e entendem isso. Mas muitas pessoas jamais leram o código penal e não precisam ler o código penal para saber que roubar é crime. Que matar alguém é crime, né? Que é errado. Então, o que se está falando aqui é a pessoa desconhecer que aquilo que ele fez é errado. Ô, Juliano, mas o cara que tem 20 anos de idade, ele sabe que ele tem relações sexuais com o menor de 12 anos é crime. E foi nessa linha que quem votou contrário à absolvição foi. Olha só esse voto aqui que eu achei interessante da ministra Daniela Teixeira, né? Ela abriu divergência em relação à absolvição. Ela afirmou que não se pode racionalmente aceitar que um homem de 20 anos de idade não tivesse a consciência dele estude de manter relação sexual com uma menina de 12 anos. Eu falo assim, tio, como é que esse cara vai achar que não está errado fazer o que ele fez? Eu quero até que você deixe seu comentário aqui. Você acha que alguma pessoa normal não saberia que é crime manter relações sexuais com o menor de 14 anos, 12 anos de idade, engravidá-la? Fala aí pra mim. E ela foi nessa linha, falando o seguinte, ó. Ela rejeitou a ideia de erro de proibição, afirmando que o agressor tinha consciência de fazer algo proibido, pois não seria o matuto exemplificado nas doutrinas de direito penal ou o ermitão que vive totalmente isolado, sem qualquer acesso aos meios de comunicação à sociedade. O que ela está falando é o seguinte, ó. Não tem como esse cara não saber que o que ele fez é errado. Não tem como ele alegar erro de proibição. Estão entendendo isso? Isso é muito interessante, né? Então, a absolvição não foi porque o que ele fez é certo ou errado. Isso é inegável, né? Pra gente estudar direito, isso é óbvio que está errado, né? Mas o relator, o ministro, ele entendeu o seguinte, nesse caso, esse cara não sabia que era proibido. Ele foi nessa linha. Na minha opinião, isso aí tem uma intenção muito clara de absolver essa pessoa. Por quê? Porque aqui se tem, eu realmente acho isso, que o STG foi na seguinte linha, putz, se eu prender esse cara vai ser pior. Porque se eu prender esse cara, a pessoa que sustenta, dá sustento à criança, e ele quer cuidar da criança, porque a intenção dele não foi violentar a vítima, mas foi construir uma família, apesar de ter uma visão totalmente distorcida do que se é certo ou errado, né? Porque você para a criança, pô, como assim você quer formar uma família com a mãe de 12 anos? Você tem 20, você vai se relacionar com a mãe de 12 anos. Prender ele, condená-lo a 11 anos de prisão, seria praticamente tirar uma pessoa que estava ajudando a criança. Estão entendendo isso? Então, na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte, não tinha uma solução boa. Absolver ele seria ruim, porque choca, uma decisão que choca, né? Mas prendê-lo também não seria bom, porque no final das contas quem ia sofrer é a criança. Então, para justificar uma decisão menos pior, o ministro foi e lançou esse erro de proibição, né? O que, em tese, poderia ser aplicado e afastaria a absolvição dele. Porque o ministro não poderia falar assim, meu, eu não vou condenar. Por quê? Porque eu acho que é pior condená-lo. Ele não poderia jamais falar isso. Mas foi nessa linha que foi o julgado. Interessante isso, né? Quando a gente pensa do ponto de vista social e penal. Aqui, ó. O fato de terem um relacionamento amoroso apenas reforça a situação de violência. Falou assim, olha, a ministra acrescentou, né? Aqui, quando a gente vem para a decisão, ele fala isso aqui, ó. Trata-se de uma exceção. Ali, ó. Um dos ministros disse o seguinte, ó. Disse se tratar de uma comparação de princípios, no qual a solução menos pior, no caso específico, é dar preferência e o interesse do bebê. Que é manter o pai dele solto. Cara, que loucura, né? Quando você pensa dessa forma. Mas é o que nós tivemos. Eu acho que vocês conseguiram entender. Então, ele foi absolvido porque, segundo o STJ, ele não teria discernimento. Ele não sabia que o que ele estava fazendo era errado. E colou. Mas, para mim, colou. Porque a situação aqui era melhor que colasse. Entenderam? É isso, então. Se você gostou desse vídeo, se isso ficou claro para você, deixe seu joinha e eu quero ver o seu comentário. Vocês entenderam a decisão? Eu acho que sim, né? Agora, você me diz se você concorda ou não com essa decisão. Se inscreva no canal. E já ativa o sininho para você ser o primeiro a comentar os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E já ativa o sininho.